A suspensão por 60 dias do mandado do deputado como medida cautelar, porque nós precisamos aguardar o fechamento do inquérito, que está sendo investigado, a ocorrência registrada pela sua esposa, e também aguardar a manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça para a abertura da ação penal. Assim, com todas essas informações, os boletins de ocorrência, a perícia, toda a manifestação do delegado, enfim, também a manifestação do Ministério Público, com esses dados nós vamos entrar com a representação na Comissão de Ética. Acredito que esse prazo de 60 dias, e nós vamos pedir celeridade isso aos órgãos do Estado, através da Procuradoria, aos órgãos de polícia e de justiça, para que tomem essas providências o mais rápido possível, para que a gente tenha todas essas informações para subsidiar a nossa representação junto à Comissão de Ética desta Casa. E, claro, nós já vamos pedir, já irá pedir, inclusive, na Tribuna Providência, eu vou oficializar isso à Comissão de Ética, para que analise a representação feita pelo Fórum de Mulheres Maranhenses, que já foi representada, inclusive, a mim, como procuradora, ao presidente desta Casa e à Comissão de Ética. que foi protocolada no dia 1º de março. Inclusive, essa representação, ela está disponível na Procuradoria da Mulher, inclusive para a imprensa, e nós queremos que isso também seja avaliado, seja a representação pelo Fórum de Mulheres tenha uma resposta da Comissão de Ética. Ela foi representada, ela tem que dar a sua posição em relação a isso.